O homem foi baleado na noite de ontem. O crime aconteceu entre um comerciante, que foi a vítima, e um cliente. Pode colocar no ar. O proprietário de uma tapeçaria na cidade de Arapongas, que fica na esquina da rua Apterix, com a avenida Maracanã, foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto trabalhava na tarde desta segunda-feira. Valentim Giroto foi atendido pela equipe do SEAT e apresentava duas perfurações, sendo uma nos braços e outra na região do abdômen. A vítima foi encaminhada com urgência à Santa Casa de Arapongas. Segundo testemunhas, os tiros foram disparados por um cliente após um desentendimento pelo valor cobrado pelo serviço. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O policial ainda conseguiu conversar com esse senhor, ele estava lúcido, conversando. onde havia nos passado, e quem havia efetuado esse disparo contra ele. E a motivação veio posteriormente. E, infelizmente, tinha uma outra pessoa que era uma testemunha, que é a testemunha que estava no local, que é um mecânico da cidade, que não tem nada a ver com essa história. Realmente, ele estaria levado essa pessoa até o local para comprar a peça, porque o carro estaria na oficina dele para arrumar. E ele não sabia o que ia acontecer naquele momento, pelo que nós levantamos aí agora, sendo que no momento que eles chegaram lá, esse cidadão que efetou o disparo, teve um desentendimento com esse outro senhor. E o motivo que nós vimos era um motivo bem banal, em questão de 80, 100 reais, que por causa de uma forração de um veículo, seria o motivo da briga. Você imagina, né? Se a vida de uma pessoa não valer 80, 100 reais, que mundo a gente está vivendo? E as pessoas, infelizmente, não conversam mais, né? A tal da intolerância. É aí a grande discussão que acontece nesse momento. Aliás, antes de ontem, se eu não estou enganado, eu estive na exposição e conversei com o comandante-geral da PM, que tem uma reunião no Rio de Janeiro, teve, acredito que foi ontem, exatamente ontem, ele teve uma reunião no Rio de Janeiro, na segunda-feira, ontem, para conversar entre todos os comandantes das polícias militares do Brasil a respeito daquele projeto para flexibilizar o Estatuto do Armamento. E também essa questão, discutir a questão da transformação do crime contra policiais em crime mais grave, com uma pena maior e tal. E conversava com ele, ainda perguntei para o comandante, comandante-geral da PM, me fugiu o nome dele agora, que foi comandante aqui em Londrina, ele foi comandante aqui em Londrina antes do Coronel Hudson, enfim, me ajuda aí, Paraíba, Cogut, Cogut. E ele dizia, eu perguntei, falei, Coronel, mas o senhor é a favor da flexibilização? O senhor acha que as pessoas comuns têm que ter uma arma? Ele falou, olha, está na hora de dar uma flexibilizada. Não falou muita coisa a mais também. Então o comandante da PM do Paraná, por exemplo, é favorável. Certamente isso vai pesar lá na hora de os deputados definirem como é que vão votar os senadores e tudo mais nesse projeto. Então a bancada da bala lá quer flexibilizar. Por que eu estou falando isso? Normalmente as armas legais são envolvidas na morte de pessoas honestas. Na grande maioria das vezes. Ou é uma morte em família, ou é um caso como esse, uma besteira que leva uma pessoa para o cemitério.